Opa, e aí, pessoal, beleza? Aqui estou, mais um dia, novamente do Quad Robi. Dessa vez, irmãs, não estamos na versão global do Quad Robi, beleza? E sim, em mais uma beta test, toda beta test, mano, desde a primeira, literalmente a primeira, beleza? Beta test do Quad Robi, antes mesmo de lançar a global, eu trago pra vocês. E é lógico que não vai ser diferente hoje. Tô aqui com a beta test da Season 4 e 5 do Quad Robi. Não, Season 5 e 6, na verdade. A gente tá na 4, na versão global, e agora vamos aí pra Season 5. E também tem algumas coisas aí que provavelmente vão chegar na Season 6 do Quad Robi, beleza? Espero que eu não confus, porque eu sou péssimo com esse bagulho de temporada, né? Tanto temporada do Quad, que eu já me perdi tudo, beleza? Mas, mano, estamos aqui, vamos estar conferindo algumas novidades. O intuito hoje é estar mais focado ali na nova arma, beleza? Porém, eu quero estar vendo aqui o geral do que veio nessa beta test, beleza? Vocês podem perceber logo de cara, que não mudou logo, não mudou nada. Mas, na minha mão, tá aqui a nova arma. Eu até esqueci o nó, eu tive aqui, ó. Oden, mano. Nova arma Oden. Deixa eu aumentar o som, rapidão. Nova arma Oden, que é uma Assault. Beleza, uma Assault. Vocês vão ver como que ela é, meio diferenciada, tá ligado? Uma Assault que tem ali um Fire Raid de 68, dano de 40... Tá, isso daqui eu não tinha visto. Isso, ela tem 40... Quanto que... A K47 é 33. E ela tem 41... Meu Deus do céu, a K47 é coisa... É, mas a... O Fire Raid dela, que é a cadência dela, é bem... É bem baixa, tá? É 68, a K47 é 55... Pera, ela tem mais cadência que a K47... Tá, ela tem mais cadência que a K47. Mobilidade é 79, precisão é 57... Alcanha é 58 e controle é 55. É, vamos testar, né, mano? Vamos testar, vocês podem perceber que nem o... O desenho dela ali embaixo aparece, porém... Mano, ela parece uma mistura de Dark 12. Vocês vão entender o porquê ela parece uma Dark 12. Eu vi uma exemplar ali, não joguei com ela ainda. Mas eu vi um videozinho dela. Ela parece uma Dark 12 com uma... Com uma R. Com uma R, tá ligado? É bizarro. Será que veio uma SMT? Alguma Sniper nova? Não, é RMG. Também não veio a SMT. Opa! KSP45. A nova SMT que não vai estar chegando, provavelmente, na Saison 5. Provavelmente vai chegar aqui na Saison 6 do Código de Bairro. Deixa eu ver aqui, ó. Na Saison 5, provavelmente vai chegar essa nova E3, né? Deixa eu pesquisar aqui. KSP45, bora ver. Tô conferindo a beta junto com vocês aqui, beleza? Aqui, ó. Essa é a SMT que vai estar chegando pra gente. Parece uma GKS com F10, olha ali isso. Você que já jogou aí os cores de console, comenta pra mim, por favor, se ela é forte de console, beleza? Pra ver se você tem uma noção de como ela vai vir pro mobile. E as estatísticas dela não aparecem. Só aparece o dano, que é 24, mas eu acho que nem certo tá, tá ligado? Arba branca. Deixa eu pegar aqui, meu celular, rapidão. Bora ver se vem alguma arma branca nova. Não, pistola. Opa! LK-9. Eu posso adquirir a LK-9. Vamos pescar de novo. Se liga, mano. LK-9 aqui, ó. Essa pistolinha aqui, ó. Parece uma pistola de... De rajado, mano. Mano, o estilo dela parece aquelas pistolas que atira várias balas de uma vez, tá ligado? Eu nunca vi. Pelo menos não me lembro de ter jogado com ela. E deixe nos comentários pra mim, por favor. Se ela realmente é aquelas pistolas que dá mais um tiro de uma vez, tá ligado? Parece. Ela parece sim. Mili. Nada lá. Acho que também não veio. Nada de novo. Certo. Série pontuação. Vem alguma coisa nova? Shirtort, Shock, MK-27, Light Strike, Chopper Gunner, Swarm, Nepal, Advanced, Orbital Laser. Parece que não. Parece que não vem nada de novo, não. Na série pontuação. Pelo menos eu não tô enxergando. MK-27 já tinha. Swarm já tem. Certo. Perk, veio algum novo? Hardwired, Cold Blood, não. Infix, Unpad, Recon. Parece que não, mano. Parece que não. Perk vermelho. Escura, Ágil, Light Red, Restock, Overclock, Iron Langs e Perk Azul. Parece que também não veio nada de novo. Dead Silence, Alerte, Live Share, Plus. Aproveitar que a gente tá falando de Perks, mano. Se a gente vir aqui no Perk vermelho, a gente sabe que atualmente o Perk mais tá quebrado é a persistência. E ele é o Perk vermelho. Se a gente vir aqui no Perk vermelho, não tem mais persistência. Isso quer dizer que eles excluíram do jogo? Meu Deus do céu. Finalmente excluíram do jogo. Não. Eles simplesmente tiraram do Perk vermelho, transformaram ele de Perk vermelho pra um Perk azul. Agora se vir aqui no azul, a persistência vai tá aqui. É isso que fizeram com ele. Tô brincando. Não foi só isso, não. Vou até entrar aqui no Twitter pra mim ler pra vocês qual foi o nerf... Sim. Qual foi o nerf que deram na persistência? Vou vir aqui rapidão, ó. Ó, se liga, mano. Vantagem. Porém, porém, o custo é dobrado. Não triplicaram isso, quadriplicaram isso. Só tá na mesma coisa. Dobrado. Para quase Scott Tricks uma vez por partida. Scott Tricks também serão divididos em três ranked. Low, middle e high ranked. Não entendi isso daqui, mano. Essa parte aqui de dividido por ranked. E você só pode equipar um de cada ranked ao mesmo tempo. Eu não entendi muito bem essa parte de ranked, velho. Mas o que importa é que foi nerfada, tá ligado? Não sei se vai ser o suficiente. É, se vai ser o suficiente pra ela sair totalmente do meta. Porque é esse o objetivo, meu. Eu queria que ela saísse do meta totalmente, tá ligado? Porque, mano... Vou confessar que o bug já tá quebrado há um bom tempo aí, né, velho? Vem algum tático novo? Deixa eu ver aqui. Operador. Aniquilador. Shadow Blade. Equalizer. Certo. Não, não vem. Operador novo. Granada. Termita, não. Você vai ver no tático, vem um novo. Tático. Eco granada. A granada é usada... Pera, deixa eu... Deixa eu trazer aqui, ó. Uma granada que usa ondas sonoras para detectar a localização dos inimigos. Cara, isso daqui é interessante, mano. Isso daqui é interessante. Pera que eu entendi isso, por exemplo. Atacar a granada lá na frente. Aí ela vai usar... É... Ondas sonoras ali pra tá vendo onde tá os inimigos, tá ligado? Você vai conseguir saber com essa granada aqui aonde tem player. No Surge Destroy, isso daqui vai ser muito quebrado, mano. Você taca lá no meio, lá da base deles. Você vai saber exatamente onde os caras tá, pelo que eu entendi. Aparecer no seu mapa ou... Não sei. Não sei o que vai acontecer. Ou vai fazer som. Alguma coisa assim, tá ligado? Por exemplo, tem um player por perto. A granada vai fazer algum som. Pode ser isso. Não tenho certeza, tá ligado? E... Acho que nessa parte não veio mais lá de novo. Não. Cara, interessante essa granada, mano. Interessante. Será que é isso? Nessa parte de... Configurações. Tem alguma coisa nova? Deixa eu ver. BR. Ó, veio coisa nova no BR, hein? Você que é jogador de BR, ó. Comenta aí, por favor, o que é isso? Isso é interessante isso daqui pra vocês. Controles. Entendeu? Controles. BR. É, veio bastante coisa pro BR. Tá, esse aqui ele quer que eu sincronizo. Tá, vou sair aqui. Audio gráfico, mesma coisa. Sensibilidade. Não veio nada de novo. É, na parte de configurações parece que é mais pro BR, pro Battle Royale, tá ligado? Se é que já não tinha antes. Deixa nos comentários, por favor. Ranked, veio alguma coisa nova? Não, não. Quero... Ih, não, não, não. O cara tá me obrigando a jogar, velho. Enlouqueceu? O jogo me obrigou a jogar, mano. Vou quitar, vou quitar aqui rapidão. Eu quero ver agora a nova arma que tá no ar treinamento. Pra gente ver ali. Finalmente, que é um intuito do vídeo testar a nova arma, a nova E aí. Mano, se você chegou até aqui, deixa seu like. Aproveitar que até bugou aqui a tela de carregamento. Deixa seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem conteúdo novo. É às 1h, 3h, 3h. Eu vou tá trazendo mais vídeos, beleza, galera? Nesse vídeo aqui, o foco é a gente tá vendo a nova arma em si. Porém, a gente tá vendo todas as novidades já, em geral, beleza? Mas nos próximos vídeos eu vou testar a nova granada. Eu vou testar outras coisas. Um de cada vez, mano. Pra gente ver realmente como funciona cada coisa. A gente tá na partida. Bora testar aqui a nova E aí, já, pô. Ah, o problema é que essa gente destrói, né, velho? Não, não. Vou quitar, vou quitar, velho. Eu quero entrar no ar treinamento primeiro. Quero ver o dano que ela dá em cada distância. Vamos ver, mano, ó. A mobilidade dela não é tão lenta. Abertura de mira. Mas, caraca, eu jurava que ia ser bem mais lenta, na verdade. Eu jurava que ia ser bem mais lenta. Tem muita pouca bala. 20 balas no pente é muito pouca. Bora tirar, bota tirar. Tá figa. Mano, é esse som aqui mesmo ou tá bugado? Nossa, a cadência dela é bem... É muito baixa, mano. Recuem se ela não tem. Mas ela treina bastante. Ela treina bastante. Por isso que eu falei pra vocês que ela veio com a Jack 12 e misturada com uma E, mano. Olha isso. Cara, deixa eu ver o negócio. Ela dá dois tiros e mata isso? Não. Três. Três tiros. Pelo menos sem classe nenhuma, tá ligado? Provavelmente ela tem alguma munição ali e tal. Cara, eu acho que esse som aqui não é dela. Eu acho que tá bugado. Não é possível, cara. Apesar que eu acho que é dela sim, mano. É dela sim. É, eu tenho que recarregar a arma rápida. Ela parece uma FE 556 e misturar com uma Jack 12. Tá ligado? É isso. Uma FE 556 e misturar com uma Jack 12. Deixa eu ver. Quanto dano ela dá na cabeça? 62 dano na cabeça. No peito. 57 no peito. Dois tiros que eu tô no cara e ele morre. Cintura 48. Barraço 50. 48. Que que é isso, cara? Ela dá mais dano que a AK 47. Que AK 47. Cabeça. 62 também. 57. 50. Cintura. 48. 48. Mesmo dano. 20 metros. 59. Já diminuiu, mas é um dano bizarro ainda. 48. E tá pega. 48. Perna 46. Cintura 46 também. 30 metros. Mano, ela dá um dano bizarro, velho. O dano dela é bizarro. 52. 48. 48. Cintura. 40. Perna. 40. Braço. 42. Pra finalizar, 40 metros. Não vou acertar um tiro 40 metros, porque essa mira dela é meio, né? 52. 48. Mesmo dano. Cara, o dano dela é bizarro. Você vai basicamente matar o cara com 2, 3 tiros. Tá ligado? A cadena dela é bem pequena. É bem baixa. É bem baixa. Porém, mano, esse dano é bizarro, velho. Esse dano aqui é literalmente bizarro. Até eu vou entrar aqui no mal treinamento. Mal treinamento não. Eu vou entrar aqui no armamento. Eu quero ver os... Quais acessórios ela tem, tá ligado? Eu quero saber se ela tem um acessório e aumentar a cadência ali ou algo do tipo, tá ligado? Deixa eu par ela aqui rapidão, ó. Ah, boa. Eu quero ver direto a munição, ó. 5 balas no pente. 10 balas no pente. Aumenta o alcance de dano. Deixar ela silenciada. E aumenta 1 pellet per shot. O que que é isso daqui? Eu não sei o que que é isso daqui. Ela não tem nenhuma munição que aumenta a cadência dela. Vantagem, ela tem? Desabilitar. Não, não tem nenhuma vantagem que aumenta a cadência dela. Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma classe rapidona aqui, ó. Vou colocar abertura de mira. Não, vou colocar o MIP. Botar o monolítico aqui. Mano, eu tô querendo qualquer coisa, tá, galera? Não levem a sério isso daqui, não. Impressão monolítico. Laser WC tático. E vou colocar mais... Deixa eu ver. Com o vertical, não tem muito. Vertical, butt, sprint. Cara, assim. Eu vou colocar... Em vez de colocar o pontilhado, eu vou colocar o que aumenta a precisão dela. Que diminui ali o... Que diminui ali o... A dispersão de balas dela, tá ligado? Ela não dispara muito tiro, põe ela até aquela tremidinha ali que... Eu acho que com isso vai estar dando uma melhorada, tá ligado? Eu acho. Eu foquei que basicamente mobilidade, talvez seja um erro. Porque ela vai tremer mais. Mas vamos testar, mano. Vamos testar agora na partida. Vamos que vamos, mano. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Colocar aqui um... Team Death Match. Porque o vídeo já tá um pouquinho grande. E é isso, mano. Se a gente tiver uma vez, eu volto com vocês, mano. Vambora. Let it go, mano. Se quer ver o mapa crashzinho, bora que bora testar ela aqui. Primeira vez, hein, mano. Ó, abertura de mira dela melhorou, hein. Mano, eu tô com o HUD e a acessibilidade tudo errada, tá, galera? Não levem. Toma. Tá, eu quero ver se é dois tiros mesmo, mano. Bora ver, ó. Um, pera... Um. Dois. Dois tiros. Dois tiros eu mato o cara. Dois. Um, dois. Um, dois. Meu Deus do céu. Dois tiros, cara. Eu acho que nem o monolítico precisa, na verdade. Nem o monolítico precisa. Oi. Bora na calma, bora na calma. O cara quer ir pra frente. Vem. Meu Deus do céu. Puta que... Ela mata muito o árbitro, velho. O cara vai matar de longe pra ver. O cara vai matar de longe. Crash é difícil. Toma. Deixa pra mim, time. Na verdade. Meu Deus, cara. O cara... Bora. Deixa pra mim a gente... Nossa, a sensibilidade tá muito alta, velho. A sensibilidade de cano tá alta e a sensibilidade da mira tá baixa, tá ligado? Aqui na frente, aqui na frente. Caraca, os boteszinhos tá insano, hein, filho. Que isso? Ó. Tá vendo essa tremidinha dela? Mas é de boa controlada, velho. É costume. Velho, ela não sobe nem vai pro lado. Ela só treme. É isso que é o esquema dela. Ela é meio que uma meia hora também, né? Não, não, não. Ela subiu. Vaza. Foi também. Bora ver de longe. Cara, é bizarro a velocidade que ela mata. Na verdade. O dano dela é bizarro, filho. Ó, o cara ali, né? Tomando ali na frente. Não, não, não. Que isso? Morre, não. Bora dar uma rotacionada por aqui, apesar que os caras estão lá em cima. Tá geral aqui em cima. GG, pô. É nosso. É, é meio agoniante. Vou mentir pra vocês, não. A cadência dela é bem baixa. Ela dá aquela tremidinha ali. Mas é costume. Tá ligado? É que a gente tá acostumado ele com o Type, o 1.3. Essas armas, cadência extremamente alta, tá ligado? Ele vai pra uma arma dessa, dá um pouquinho de agonia ali. Mas é muito dano, galera. É muito dano. Dois tiros você mata o cara, tá ligado? Não importa onde o cara estiver. Se ela tá com dois ou três tiros. É bizarro. E olha que a classe também... Eu criei uma classe aleatória aqui, tá, galera? Não lembro em consideração essa classe. Queria focar em imobilidade, abertura de mira e precisão. Nem sei se tá boa. Porém, dá pra gente testar aqui. Comenta aí pra mim, por favor, o que você achou da... Da Oden aí, a nova arma. E também da ataliação em si, tá ligado? Deixa isso no comentário. Lembrando que o download vai estar na descrição. Baixa lá. Use o VPN de Taô ali, alguma coisa. Entra no jogo. Aí, na hora que você entrar no jogo, você pode estar tirando o VPN pra jogar, beleza? Mas, assim, toda vez que você logar, você tem que usar o VPN, fechou? Inscreva o canal. Falta muito pouco pra gente chegar a 40 mil inscritos. É nóis, mano. Falou, Zê. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.